Oi, minha comadre, meu compadre, vocês estão bom? Como que vocês estão nesta quinta-feira? Não sei o que dia é hoje, almoço, hotéis, uma coisa assim. Comente nos comentários, minha comadre e compadre. Ah, eu espero que Deus esteja abençoando o seu dia, pois aqui tá um dia sem fresco. Tá fresco, não está querendo, tá querendo chover, tá querendo, não, se tá querendo chover, tá meio limprado, tomara que chova, não é mesmo? Ai, 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 apesar que aqui choveu bem, aqui na região, e os alimentos, principalmente as verduras, os legumes, né? Estão começando a cair de preço, onde eu vi, acho que uns três, quatro noticiários diferentes, de emissoras diferentes, que eu gosto de assistir um telejornal, porque o tiozinho é desses. O tiozinho gosta de ficar bem informado, eu não me informo pro WhatsApp, pro grupo de WhatsApp, não, minha comadre. Não, nem pro meu amigo e minha amiga. Eu vou lá nos telejornais grandes, porque eles têm que falar a verdade, né? E lá, então, que a infração já caiu um pouco, eu realmente, eu vi a carica mais ainda, minha comadre. Quem deve estar feliz com isso é a Raimondinha, né? Ela é do árabe, né? É, ela é PT, ela é Lula, você sabia disso? É, diz que o árabe, né? O romaninho, ó, tá vendendo muita carne. É, é, lá para a Ásia, sabe? Japão, Indonésia, Filipinas, é, diz que foi aberto mais de uns 80 pontos de compra de carne. Nossa, a Raimondinha, qualquer dia, ela tá sorrindo assim, com dentro de ouro. Mas vamos fofocar, vamos destrinchar, minha comadre, meu compadre. Olha, tiozinho, acho que foi um dos primeiros a comentar, depois eu, que eu saiba, né? Porque depois eu vi outros vídeos, depois, de outros amigos da plataforma também comentando o mesmo assunto, né? Aquele velho ditado, né? Onde a fumaça afogou. Afogou, né? Ai, 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 bom, o tiozinho tá falando de quem? Da viúva, né? Que nem tudo o que ela mostra, realmente é flores, que tem um babado, uma confusão, uma gritaria ali, tem, internamente tem. O silêncio do árabe está assim, sabe, cada vez mais confirmando, aquele velho ditado, Quem cala, consente. Quem cala, consente. Depois não anda fazendo vidinho, vídeos assim, ó, mandando coraçãozinho, isso, aquilo, que depois as atitudes dos próximos vídeos mostram ao contrário, né? Não adianta ficar só postando vídeos antigos, né? Que era amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Manda real. Manda real. Manda real mesmo, né? Ai, 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 ai. Bom, comadre e o compadre, um dos assuntos que eu vou abordar aqui, deixa eu ver, tem muita coisa dela hoje, viu? Hum, e um bafo aí também, tá? Tá aqui quase no meio do final. É, mas o primeiro item, comadre, lembra quando o tiozinho comentou? Vamos ver os vídeos anteriores do tiozinho, por isso que o tiozinho sempre fala, isso aqui é uma novela. É uma saga, né? Igual uma série, sabe? Víquens, né? Guerra dos Tronos, se você perder um episódio, é uma novela, você fica meio boiando no próximo. Então, sempre vê uns dois, três. Principalmente vocês, seguidores novos que estão chegando, pra você estar a par de todos os detalhes do que o tiozinho tá falando agora, vê os vídeos anteriores. Vê, vê, senta aí, depois a perninha vai tomando aquele suquinho, vou ver o tiozinho. Isso, é, isso, aqui tá melhor do que a novela, tá? Tá melhor do que a novela. Aqui é babado, ele tá em confusão, né? Então, o padre, vamos lá. Tem um vídeo que ela, lá na casa da mãe dela, a nuva, né? Ela, a mãe dela, educadamente, que sempre assim é muito, fala alto, grita, meio grosserona, né? Brucutu, rústica, né? Ela pergunta assim, delicadamente. Ai, a nuva sentada na mesa. E a mãe dela, assim, do lado do filho, do árabe. Filho de Félix Gustavo. Ela colocou a mão no ombro dele e falou educadamente, né? Perguntando, né? Ah, será que vai dar para limpar o quintal de baixo? Olha só, será que vai dar para limpar o quintal de baixo? Hoje, é uma coisa assim. Comadre, aí que dá o papo. A viúva, de uma maneira bem rude, rústica, grosseira, sabe? Falou, vai dar para arrumar hoje, sim. Vai dar para arrumar hoje, sim. Não, vai dar para limpar hoje, sim. Vai dar para limpar hoje, sim. O menino que estava vestindo uma meia fez assim. Tímido. Ao mesmo tempo, assim, constrangido. A mãe dela, que não tem papas na língua, que fala mais que a boca. Ficou também assim. Com a rigidez da viúva. Ali, se mostrou uma coisa que nem tudo é aquele doce de coco, que as seguidoras delas, né? Vem aqui, me mandem o papacitar. Toda hora. Toda hora tem uma que vem aqui, mandando o papacitar. Então, comadre, sabe o que ela fez? Começou a repercutir isso daí. Porque outros amigos também viram, comentaram sobre isso, né? Da atitude grosseira, né? Dela ser tão rude, assim. Alguma coisa de madrasta, né? Sabe o que ela fez, comadre? A viúva, ela foi lá e editou o vídeo e tirou essa parte de fora. Ela tirou essa parte de fora. Porque estava dando muitos comentários. E os comentários que estavam pegando nesse ponto, sumiram. Deve ter apagado. Mas as pessoas já viram. Os resenhistas já comentaram. O tiozinho aqui foi um dos primeiros a falar e notar isso, ó. Ela fez isso. Tem um vídeo aí pra comprovar. Vamos lá ver a data do vídeo. Vamos ver os vídeos. Onde o tiozinho comenta. Sobre isso. Ela apagou. Ela editou o vídeo. Tirou aquela parte. Mostrou tua face. Serva de Deus. Mulher de Deus, como tu diz que és. Ai, ai. Ai, ai. Eu fiquei com pena do Luiz Gustavo. Porque ele ficou meio assim, chocado, né? Mas, há um tempo atrás, a viúva disse, quando ela questionava quando ela veio fazer aqueles exames, na época que o Edmilson ainda estava vivo, por que ela passar por aquele método que ele trabalha, aquela coisa dolorida, né? Pra querer engravidar. Por que não seria mais fácil ela adotar uma criança? Pequenininha, de cola até, né? Eu me apego aos animais pequenos, até que foram abandonados aqui no portão da minha casa. Que muitos aí, você ajudando, dando um like, você ajuda a comprar ação pra eles. São 13 abandonados no meu portão. Pra quem não sabe quem tá chegando no outro. Então, por isso que quando o tiozinho pede um like, dá um like. Mesmo que você não goste do tiozinho, mesmo que você não gostou do conteúdo do tiozinho, fala assim, não, ele tem uns animais, animais, né? Não tem nada a ver com o que, eu vou curtir. Tá bom? Compartilhar na sua rede social, pra mais pessoas conhecerem também o canal do tiozinho. E nós formarmos uma grande comunidade. Já somos 21K. A todos, muito obrigado. Então, quando questionado isso pra ela, sabe o que ela diz, comadre? Que ela não amaria como filho. É por isso que ela não iria adotar. Tá explicado. Parece que ela não adotou, não. Filho do árabe, não. Não adotou. Por ter sido tão ruim daquele jeito. Depois vem os seguidores dela aqui, ó. Meter a lenha no tiozinho. Isso eles não vê, né? Eles não vê. Né? Que as seguidoras dela aqui, vem aqui e fala o tricho e o tricho, né? Aí alguns falam assim, ai, ela vai processar você lá. Processe. Ai, ela não se roubou o seu canal. Se ela fizer uma coisa dessa, ela vai dar um tiro imenso no pé. Imenso. Primeiro, porque ela é uma pessoa pública. Segundo, porque o tiozinho também tá protegido pela lei de expressão, viu, né? No próprio contrato do próprio YouTube. Fala sobre isso. Ah, não é bem assim. Se eu tivesse usando a imagem do vídeo dela, né? Voz dela, ela podia requerer direitos autorais. Mas aqui não. Aqui eu tô dentro da minha casa, a câmera é minha, é eu que tô falando. Tá bom? Tanto que tem uma outra youtuber grande aí, né? Uma tal de rúpia. Ela foi fazer isso com alguns resenhistas, ó. E o youtuber falou, não, 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 não. Você é uma pessoa pública. A pessoa usou, fez o vídeo dentro da casa dela, usou o celular, a câmera dela, ela só falou de você, e você como pessoa pública, você tá sujeita a isso. sabe o que o resenhista fez? Solicitou indenização. 50 paus. É, não é 50 reais, né? Não é 500 reais, não. E essa youtuber aí, ó, a grandona também, com mais de milhões, ela tem que pagar. Você acha que a viúva é tolta? Eu também dou engajamento, dou divulgação pro canal dela, tanto eu, como os outros demais resenhistas. Não é bem assim, não. Nesses tempos atrás, uma outra resenhista aí também, tava falando sobre isso. Que não é tão fácil, assim, sair processando resenhista, não. Não, a não ser que use a imagem dela de vídeo, de voz. Eu não tô fazendo isso. Agora, falou, ai, por causa da imagem dela na capa, né? O comadre, meu compadre, entra no YouTube, olha o tanto que tem de imagens de celebridades, de artistas famosos em capas. Você já pensou se o YouTuber for ter que tirar todas as capas de artistas, celebridades? Ele mesmo se prejudica. Ele mesmo. Não, ele não vai fazer isso. Jamais. E também, tal por dia, eu falei, tá uma tira da minha? Então vai ter que tirar de todo mundo. São milhões e milhões de vídeos. O YouTube não vai fazer isso. Never more. Ele ganha com isso aqui. Então, as más informadas, agora ficam sabendo, tá? Vocês vão ter que me engolir. Tanto eu, como os outros demais resenhistas que falar dos seus YouTubers queridos. que vocês gostam ou não gostam do conteúdo, tá bom? Não é bem assim, tá? Ai, 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 ai. Agora, sabe o que também chamou bastante atenção, comadre? Foi um episódio que eu vou até ler pra vocês, é, do maninho, irmão da viúva. Olha o que ele disse nos comentários, que ele fez uma homenagem pra ela de aniversário que uma comadre mandou pra mim. A comadre Alessandra Oliveira Valente, olha os arantes, querida, manda pra mim, quando tiver assim, essas coisinhas, manda pra mim, lá no Instagram, é, no Instagram do tiozinho, tiozinho.oficial, manda pra lá, olha tiozinho, toma essa pérola, porque ela mandou uma pérola pra mim, viu, Alessandra? Beijão, querida, obrigado pelos likes, e também, você, como Alessandra, vamos lá seguir o tiozinho.oficial, no Instagram, vocês que é novo aqui, e você sabia também que o tiozinho tem um outro canal que se chama Fofocas do tiozinho, é um canal mais novo, em breve vai bombar de vídeos lá, e as lives que você vai poder conversar diretamente com o tiozinho, é lá, então vai lá, já coloca, né, porque quando você vai receber a notificação, tiozinho tá no ar, na live, aí você já corre lá, tá bom? Então, olha o que a turquinha me falou, o que o maninho, irmão da viúva, disse pra ela, e depois você tira as conclusões. Ele deu felicidades, né? Minha irmã, que Deus realize os teus sonhos, aqui na Terra, ou melhor, de Deus ainda estar por vir. Presta atenção de novo. Ai, ai. Felicidades, minha irmã, que Deus realize os teus sonhos, aqui na Terra, o melhor de Deus, o melhor de Deus, ainda, ainda está, está, por, por, vir. o que que ele quis dizer com isso, minha comadre? Que o melhor está por vir, que Deus realize os seus sonhos aqui na Terra, ser mãe, que ela não vai poder engravidar. Deus deu a oportunidade dela ter duas crianças lá, um adolescente e uma criança, pelo jeito que ela tratou o filho lá do árabe, que acho que ele, ele viu os vídeos do tiozinho, eu acho, ele viu com certeza, né, que ela foi sem grosseira com o filho, mas foi mal criada, mal criada com ele. Será que é por isso que ele está de cara virada com ela? Está dando bolo para ela, deixando ela vagando, né, deixando ela no ar, quando deixando ela assim, você fala alguma coisa, e a pessoa assim. É aquele tipo, você manda uma mensagem para alguém, alguém visualiza e não te responde. Deixou você no ar, ele não te responde, né? Será que é por isso que ele está fazendo isso? Será que é uma das coisas que está abalando? Porque quem não queira, não queira, tá, tem uma coisa aí, tem, só não vê quem não quer. Ai, não precisa ser, nem tem bola de cristal. É umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, sabe? Tem uma, 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 uma seguidora da Frama, que veio, semana passada falou assim, ah, eu vi o vídeo dela lá, eu não vi nada de que você falou. Minha comadre, se você não sabe interpretar o vídeo, não sabe fazer resenha, então, você vai seguir no tiozinho aqui para você saber, tá bom? Minha comadre, minha comadre, vamos destrinchar, vamos, vamos colocar, aí, fogo no parquinho. Colocar fogo no parquinho não, já está. Está bem silencioso. Sabe aquele fogo, que queima de baixo, sai só uma fumacinha, como você vê, está tourando embaixo. É, então, vamos desfechar, não esqueça de dar o seu like, mais tarde, eu volto com mais. mua! Vamos lá.